Música Chegando o asfalto, chega a qualidade de vida. E os moradores estavam precisando disso aqui na região. Desde que eu nasci, eu moro aqui em Nova Lima. Antes a gente andava, eu tinha terra, barro, buraco. Era uma dificuldade pra gente sair de casa. Agora a gente não precisa levantar de madrugada, enfiar o pé no barro, enfiar a sacolinha nos pés. E hoje tá uma bênção de Deus. Vinte anos que eu moro aqui, eu tô no paraíso agora. Ficou ótimo, muita melhoria pro bairro, deu uma desafogada no trânsito. O asfalto da Nova Lima melhorou mais ainda o nosso comércio. Melhorou o deslocamento dos nossos clientes até o nosso comércio, nossa baviaria aqui no caso. Nós estamos muito felizes, muito contentes e tá maravilhoso o seu serviço. Tem como a gente caminhar, ficou mais bonito. Tá muito bom do jeito que ficou agora. A gente fica satisfeitos com o trabalho do nosso governador. Após o asfalto, melhorou 100%. Eu achei que não ia conseguir ver o assalto, mas graças a Deus estou aqui. Tá ótimo, vai ser o melhor bairro da cidade, Navarino. Ficou excelente, Asfalto. Valeu, Reinaldo. Valeu, Reinaldo. Valeu, Reinaldo. Valeu, Reinaldo, obrigado. Valeu, Reinaldo. Valeu, Reinaldo. Valeu, Reinaldo. Valeu, Reinaldo.